e começa a mandar mensagens imbecis num grupo de WhatsApp, de moleques. Aquela é a sua postura. Quando você fica em cima do muro, você toma tiro dos dois lados. De ostentar nada, primeiro porque eu não preciso provar nada pra ninguém. O que eu tenho, o que eu deixo de ter, não muda o respeito profissional que as pessoas têm por mim. Rastreou, foi lá e bombardeou, inclusive matando. Sim, houve um bombardeio porque vocês ficaram postando em rede social onde vocês estavam. Ah, obviamente, vocês se mataram. Isso foi suicídio. Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é mais pra vocês pensarem um pouco no que tá acontecendo. São notícias aí que são extremamente desastrosas pro Brasil e eu quero que vocês reflitam sobre elas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos referentes a elas e eu quero que vocês pensem um pouco nisso daí porque, assim, pra mim foi uma situação extremamente, mas extremamente desmotivadora. Porque eu já vinha lutando com isso há bastante tempo. Vocês podem ver que eu tô até com a voz meio rouca. Porque ontem foi um dia extremamente cansativo. Eu tive diversas reuniões pra tentar contemporizar a situação porque a gente já vinha fazendo um trabalho. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Nós tivemos uma atuação inicial pra transferência de alguns refugiados da Ucrânia. Isso uma semana depois que o conflito começou. Nós começamos a intermediar junto aos ministérios de alguns países, tá? Os ministérios de relações exteriores de alguns países, inclusive Brasil. E nós entramos aí através de alguns contatos que a gente tem com pedidos pra que as pessoas, pra que 2 mil refugiados tivessem aí a garantia de entrada no país. O grande problema é que nós pedimos 2 mil, tivemos aprovação de 50, porque, obviamente, outros grupos fizeram solicitações. Eles tentaram contemporizar. Parece que foi autorizado aí 700 entradas, 700 pessoas até agora. O que é um número bacana, né? Mas, assim, muito aquém daquilo que a gente imaginava que, eventualmente, fosse algo realista pra situação na qual ela está. Mas a gente também tem que entender que o Brasil também tem a sua estrutura, a gente não pode sobrecarregar essa estrutura, tudo isso é compreensível. Mas o que que acontece? Em meio a todas essas negociações, a gente vem sentindo aí um desconforto muito grande. Não só pela questão política, mas também e principalmente pela questão de picuinhas internas, né? De extremismos internos. Então eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. E eu espero que vocês reflitam sobre isso, né? Ontem chegou pra mim, e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, um link de um outro vídeo que eu assisti, mas tem... No próprio vídeo tem as notícias lá, então vocês vão poder assistir. De dois brasileiros que tentaram ir para a Ucrânia pra se voluntariar, para combater a Rússia na Ucrânia. E esses dois aí foram, entre aspas, aí vamos chamar assim, de deportados. Eles passaram pela... até onde eu entendi a situação deles. Eles chegaram ali pela Polônia, na hora que eles entraram na primeira fiscalização, eles passaram na segunda fiscalização, interromperam e mandaram de volta, dizendo que não precisavam de brasileiros lá. Não queriam ajuda dos brasileiros. Pelo menos essa foi a história que chegou até mim. Não conversei com as pessoas pra que eles me dissessem efetivamente o que aconteceu, tá? Mas tudo indica que foi mais ou menos isso daí. Mas, enfim, mandaram de volta esses dois. E aí eu comecei a pesquisar diversas coisas. Por que que isso tava acontecendo, né? Como assim? Não precisa da ajuda dos brasileiros? Poxa, eu tô perdendo um tempão negociando com diversas pessoas e o grande problema de você trazer refugiados não é só a questão do visto ou a questão de realocação, né? Eu falei isso, inclusive, vou deixar aqui também uma entrevista que eu dei na Jovem Pan falando sobre essa questão. Não é você simplesmente colocar a pessoa dentro do Brasil. Essa é a parte mais fácil. O difícil é você pagar a passagem pra essas pessoas virem. Porque tem o custo de deslocamento. Custa quase 2 mil dólares por pessoa. Nós levamos 50 pessoas. Foram quase 100 mil dólares rateados em diversas pessoas, empresas e doações e ONGs e tudo mais. O valor é alto. Isso só de passagem. Essas pessoas chegam, elas vão ficar onde? Vocês largam ela no aeroporto e tá tudo certo? Elas vão tocar a vida delas? Elas vão falar o português. Mal elas vão compreender o que tá sendo dito pra elas. Então precisa de toda uma estrutura. Essa estrutura toda tem um custo. Essa estrutura toda exige a movimentação de muitas pessoas. E a gente vem trabalhando bastante nisso. E de repente, agora não precisamos mais declaração do presidente Zelensky. Não precisamos mais de brasileiros. Não queremos ajuda dos brasileiros. Por quê? E eu fui ver isso daí. Me senti de verdade até injustiçado. Porque a gente vem fazendo um trabalho super bacana. Mas eu não tiro a razão dele. Porque o que aconteceu? Eu fiz até uma listazinha aqui pra colocar em ordem pra vocês entenderem. Primeiro, óbvio, né? Chega a imagem de um deputado estadual brasileiro. Que vai lá, teoricamente, pra ajudar em ações comunitárias. E começa a mandar mensagens imbecis num grupo de WhatsApp. De moleques pra falar besteira. Essa imagem que ficou. Por quê? Porque é um político, é um representante público do Brasil indo lá fazendo essa besteira. Depois nós temos que somar a isso também a questão da votação do Brasil na ONU. Onde o Brasil foi a favor da resolução. Mas imediatamente em seguida fez críticas às sanções impostas à Rússia. Ou seja, o Brasil quis botar um pano quente. Ficar em cima do muro. Deixa que eu deixo. E na verdade não assumiu nem a posição de um nem a posição do outro. Meu pai sempre dizia. Ninguém é feliz vivendo em dois mundos. Você precisa escolher o lado que você tá pra tudo na vida. Você precisa ter a sua posição, ter a sua postura. E defender aquela postura. Seja ela a favor da maioria ou contra a maioria. Não importa. Aquela é a sua postura. Quando você fica em cima do muro, você toma tiro dos dois lados. Escreva o que eu tô dizendo. O Brasil vai ser isolado no mundo. O Brasil vai ser isolado pela Rússia e o Brasil vai ser isolado pelos Estados Unidos. Por idiotice política. Tá? Depois vamos continuar nisso daí. Eu não vou nem tocar no assunto do presidente Bolsonaro visitar a Rússia. Porque eu acho que ele tinha que visitar a Rússia, sim. Aquele era o momento dele aproveitar e sim estreitar relacionamentos. Porque o Brasil depende da Rússia em muitas coisas, principalmente no agronegócio, que é onde a gente tem uma grande parte do nosso PIB sustentado por isso. Mas não quer dizer que o Brasil tenha que se colocar como refém dessa situação, né? Assim como muitos outros países não se colocaram reféns na questão energética da Rússia. Entenda como isso a Alemanha, a própria França, que começaram a negociar, mas falaram assim, não, peraí. Do jeito que tá acontecendo aqui eu vou procurar a alternativa, mas eu não vou ficar refém dessa situação. O Brasil tinha que ter a mesma postura, tá? Outra coisa. Voluntários indo para a Ucrânia. Eu vou deixar aqui também uma reportagem da UOL que eu gostaria que vocês lessem. O que aconteceu, em resumo, né? Brasileiros foram lá lutar e defender a Ucrânia. Mas eu não sei por que o brasileiro tem essa necessidade, talvez até muito maior do que outros povos, de mostrar as coisas, né? Eu, quem me acompanha em rede social, sabe que eu detesto mostrar carro, detesto mostrar minha casa. Minha casa ninguém nunca viu. Eu acho que dos meus amigos, assim, e parentes, incluindo parentes, eu acho que umas seis pessoas devem ter o endereço da minha casa. Seis, sete, no máximo. Eu não falo onde eu moro, eu não mostro a minha casa, não mostro a minha casa nem por dentro nem por fora. Não mostro as minhas coisas, não mostro o que eu tenho, não faço questão nenhuma de ostentar nada. Primeiro porque eu não preciso provar nada pra ninguém. O que eu tenho é o que eu deixo de ter. Não muda o respeito profissional que as pessoas têm por mim. E segundo, que a única coisa que me interessa em rede social é a minha profissão. Porque todo o resto, eu não preciso da minha rede social pra mostrar pras pessoas que eu tenho alguma coisa, ou que eu sou bem sucedido, ou que eu não sou, ou que eu vou ostentar alguma situação. Eu não preciso disso, eu não uso ser rede social pra isso, pra me autoafirmar. E esse é o tipo da coisa que tá bem resolvido dentro de mim. Eu não preciso ir pra guerra pra trocar tiro com alguém e postar em rede social. Se eu vou pra guerra, eu vou de coração pra defender alguma coisa que eu acredito. Não pra postar que eu sou herói, porque na verdade isso só demonstra que essa pessoa nunca construiu nada na vida dela. Porque se ela tivesse construído alguma coisa real na vida dela, ela não precisaria postar para se autoafirmar. Mas essas pessoas foram lá, começaram a postar diversas coisas em redes sociais, e obviamente a inteligência russa detectou, rastreou, foi lá e bombardeou. Inclusive matando muitos dos que estavam ali dentro, inclusive brasileiros. E aí, imediatamente depois, o que eu vi em seguida, foi um dos brasileiros que conseguiu se salvar, postando de novo na rede social que as pessoas tinham morrido, e que foi um desastre, que os amigos deles tinham todos morridos, porque houve um bombardeio. Sim, houve um bombardeio, porque vocês ficaram postando em rede social onde vocês estavam. Isso é uma guerra. Isso não é uma brincadeira de Playmobil pra você ficar ali mostrando onde você está estrategicamente pro seu inimigo. Ah, obviamente, vocês se mataram. Isso foi suicídio, isso não foi um incidente, coincidência de que a Rússia bombardeou ali. Vocês disseram onde vocês estavam, a Rússia foi lá e bombardeou. E matou não só os brasileiros que estavam postando as fotos e dizendo que eram heróis de guerra, mas matou também outras pessoas que não tinham nada a ver com isso e que não estavam postando absolutamente nada em rede social e declarando pro inimigo onde eles estavam. Isso me frustrou bastante. As palavras do presidente Zelensky, com todo respeito, me frustraram bastante. Porque enquanto de um lado a gente está lutando pra tentar ajudar as pessoas que estão realmente sem casa, sem roupa, sem comida, sem abrigo, sem rumo na vida, tem uma outra, um outro lado das pessoas que querem mostrar em redes sociais o heroísmo, entre aspas, daquilo que eles estão fazendo. Conde, na verdade, eles podiam estar agindo de outra forma, trazendo resultados muito melhores do que eles efetivamente estão trazendo. Então, eu quero deixar isso aqui pra vocês pensarem. Foi muito mais um desabafo meu por frustração, porque agora tudo aquilo que a gente fez nesses últimos quase 30 dias foi pro lixo. Porque agora criou um embate aí diplomático gigantesco. Nós vamos ter um monte de portas fechadas. Todo o trabalho que eu fiz aí nos últimos 20 e poucos dias foi embora. Eu não sei nem por onde eu começo isso agora, porque eu vou dizer o quê? Ah, o presidente da Ucrânia disse que não precisa da ajuda dos brasileiros. O MRE brasileiro vai falar o quê pra mim? Ele disse que não precisa da nossa ajuda. Por que você tá pressionando a gente? Por que você tá insistindo tanto nessa questão? Então, assim, olha o número de pessoas que foram prejudicadas por causa da necessidade do brasileiro de postar a falsa imagem, a falsa pirotecnia, o falso heroísmo das suas falsas conquistas em redes sociais. Pensem nisso aí pra vocês refletirem. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha disso. Se vocês tiverem alguma outra notícia sobre isso, deixa aqui também pras pessoas irem lendo e pensarem por que o brasileiro tem tanta necessidade de se autoafirmar pros outros e ter aprovação dos outros, como se aquela foto dissesse realmente quem ele é de verdade. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.